Isso, isso. Tinha esses olhos de mim Se você não sabe se está aqui Fica nessa indecisão Pagoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais E o simples prazer Vontade de dar E se entregar E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, não, não Eu não vou, não, não Eu me sinto tão carente sozinha Procurando com alguém para amar Se você quiser voltar Não precisa nem ligar Vem depressa e sou no mesmo lugar Você nunca percebeu Você nunca percebeu Que o amor é mais Se você demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou Eu não vou, não Se você demorar Eu não vou, não, não, não Não, 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 não É bondade de dar E se entregar Tem muito mais E de tudo se dá Agora se você Eu não vou te demorar Eu não vou te demorar Eu não vou te demorar Diz aí, diz aí Se você Eu não vou te demorar Eu não vou te demorar Eu não vou te demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar Ei, muito obrigado Sucesso Obrigado, gente Muito bom